O vereador Amaro Cipriano disse que vai acompanhar de perto a recuperação da BR-101. A previsão é que as obras comecem em setembro. Com a definição agora, verba já está posta para iniciar os trabalhos. Nós sabemos que temos a certeza que iremos ter um grande serviço de requalificação para atender bem as comunidades ali do Imbura, do Barro, de Jardim São Paulo, Engenho do Meio, Vazia, Detran, Guabiraba, Dois Irmãos, enfim. Todos aqueles bairros serão beneficiados com a requalificação da BR-101. É um trabalho de grande importância para todo o povo da cidade do Recife no sentido daquela esfera que é de grande importância. Mais uma vez, enfatizamos que sejam fiscalizadas as obras acompanhadas para a gente ter um serviço de primeira qualidade.